Olá, eu agora vim falar sobre um show teste, sim, sabe esses shows testes que o pessoal está realizando para ver se tudo bem fazer show na pandemia ou não, pois é, vou falar sobre um deles, enquanto isso aproveita e se inscreve no canal, liga a notificação que chegou mais um vídeo do Fresh. E agora o assunto é um show no Brasil, show teste no Brasil, a história é que Cuiabá foi uma cidade escolhida para a realização de um show teste só com pessoas vacinadas e a partir daí ia haver um monitoramento em relação ao público e para saber se é seguro ou não, o quanto seguro é você realizar um show só com pessoas vacinadas. Só que o governo do estado cancelou esse show, adiou, né, porque disse que é uma precaução devido a nova cepa que chegou ao estado. O show seria realizado no dia, no próximo dia 25 de junho em Cuiabá. Esses shows testes foram realizados em outros países, foi assim que eles testaram, viram o quanto seguro é ou não, a realização de shows com o vírus ainda se propagando, isso já faz um tempo, agora outros países já estão abertos e tal, mas no Brasil essa experiência já ia ser realizada. Não deu certo, esse de Cuiabá, vamos ver se volta a ser marcado, qualquer coisa eu volto aqui e conto para vocês. O Brasil está com 11% da população vacinada com as duas doses por enquanto, é pouco, os especialistas dizem que tem que ter pelo menos 51% para se pensar em voltar a fazer show, tem 11% por enquanto. Eu vou continuar acompanhando essa situação toda aí, como eu faço sempre, volto aqui e falo para vocês qualquer coisa. Enquanto isso, me acompanhe lá no Twitter, arroba jnfresh e também no Instagram, igualmente jnfresh. E, sempre te peço uma força lá no apoia.se, apoia.se, parra jnfresh. Me ajuda muito aí, qualquer colaboração me ajuda muito aí na produção de conteúdo, ok? Então, fica um grande abraço do Flash. 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 Um grande abraço do Flash.